O pai Madrasta e outros dois israels foram condenados pela morte do garotinho Bernardo. Leandro Boudini foi condenado a 33 anos e 8 meses de reclusão. 33. A Madrasta, Graziele, a 34 anos e 7 meses de prisão. Bom, é verdade, cabe recurso. O menino Bernardo foi morto há 5 anos por conta de uma super dosagem de medicação que teve o corpo enterrado numa cova no interior do Rio Grande do Sul. Um caso também que deixou bastante consternada toda ele aí, toda a população do nosso país. Claro que cabe recurso sempre, mas essa condenação é uma condenação realmente bastante pesada. Certamente as pessoas formaram opinião de que realmente eles são responsáveis pela morte desse garotinho aí.